Salve, salve família! Eu sou o Vy, eu sou o Vy e nós somos irmãs, né? Rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal pra gente, né? Pra nossa mãe dele. O porquê, rapaziada? A gente vai dar um carro de presente pra ela! Tchau, rapaziada. Então deixa muito like, se inscreva no canal pra ver a intensidade, né? A gente tá indo agora ver os carros lá. Com o nosso Roger, manda salve aí pra ter... Salve! Salve, só salve! Agora a gente vai mostrar tudo pra vocês. Não deve não? Já tá tudo aí. Vai estar morto. Não vou discordar, ainda tá morto. Mas então foi esse vídeo pra vocês. Então deixa muito like, fechou? Médio de quanto? Não vai fazer não, médio de quanto? 50 mil likes. 50 mil likes, se vocês conseguem 50 mil likes, tamo junto. Vamos ver os carros. bora! Família, então a gente recebeu uma ligação da condicionária lá do carro lá, sei lá como fala, tá ligado? Acho que é concessionária. É isso aí. E daí ligou pro nosso pai, né? Falando pro nosso carro aqui. Tá pronto! Vamos dar pra nossa mãezinha. Finalmente chegou o dia. Faz quantos dias a gente fez lá? Faz bastante dias, né? Quatro dias? Quatro, sim. Ah, uma semana, vai. É, uma semana. E eles nos ligaram. Agora o carro tá tudo prontito. Vamos entregar a chave pra nossa mãezinha. Então brota, bebê. Brota, brota, bebê. Ó, ó, ó. Vai! Vai, vizinha! Vai, vizinha! Vai mudar o carrinho. E você tá rimando com vinil. Rapaziada, agora bora lá? A gente tem que mandar um papinho furado, né? Pra mãe. Ai, qual papinho a gente vai dar pra ela? Eu acho que ela vai ter que comprar um presente pra menina, né? Tem uma loja de brinquedos na frente. Então acho que vai dar muito certo. Vamos ganhar um presente também, gente. Comprado! Next year, bro! Pokémon, Pokémon. Caixa Pokémon. É isso. Ela comprou o vídeo e é nóis. Rapaziada, minha mãe acabou de sair do negócio lá. Vocês vão ver. Cadê ela? Ali, ó ela. Esse bagulho aqui, ó. Essa aqui, ó. É, ela tá com uma batata. Não, engraçado que ela comprou sacola pra mim. Mas quando era pra gente... Piquenininho. Piquenininho. Não, pequenininho. É, o Roger também. Pegava um pen 10 aqui, ó. Pen 10, aqueles pequenininhos de 10 conto 3. Ah, mas ela é legal, viu? Ela é da hora, viu? Ela tá vindo aqui. Ansiosos, Roger, pra dar surpresa. 3 anos, enfim, não. Tem uma coisa mais surpresa pra ela, acreditar em vocês. Jekylline. Jekylline. Deixa eu ver. É duas bonecas. É os presentes das priminhas. E pra mim, nada. Comprou prana lá? Você quer brinquedo? Você comprou prana lá? Eu quero Mc Steel. Eu quero Mc Steel. Não Mc Steel? Coise o tempo, né? Ô, Jacqueline, você compra um carro pra mim, então? Eu quero um carro. Eu também. Você quer também? Pique pequena, não temos orçamento, você vai precisar dar pra mim só. Pode ser? Eu não tenho que ter orçamento. Vamos ver o carro, né? Vamos ver o carro, então, ó. Vamos ver. Vocês vão só olhar. Rapaziadinha, você chegou na loja e ela vai escolher um carro pra mim. Pra mim também. Quando vocês querem 18. Não, agora. Agora? Flueira, agora. Mas você vai escolher, né? Essa aqui dá aquela noçãozinha, tá ligado? E esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Chique, hein? Tô podendo, né? Você não quer comprar pra mim? Eu? Eu quero... Eu quero não! Cheguei, gente. E aí, mãe? Comprar de nada. Família, olha esse preto, por... Véi. Isso aqui é top, rapaziada. Olha, olha, até um barulhinho, tipo... Olha, esse aqui é um bom, acho que tá ficando aí rápido. Nossa, o que bom se comportar. Véi, que da hora. Esse banco aqui é o melhor de todos. É de cores, isso aqui? Ó, aqui, ó. Bagulho. Não. Você tá atrás lá, Luiz, é bom? Você tá comportado? Nossa. Da hora, viu? Tudo bom, então. Agora, levanta aí, parceiro. Parceiro, vamos mandar ele levantar. Se liga, vamos ver aqui atrás. Rapaziada, esse carro é o mesmo que sou aquele branco lá. Entendeu? Gente, isso aqui é enorme. Isso aqui, cabelo e os vinhos. Sabe quais são essas partes aqui que eu não sei nada? Não. Vamos não falar. Não, eu acho que esse é o motor. Fajur, vem cá. Esse é o motor, tá? Coletor de descarga. Esse é o motor. Mas essas coisas aqui são o quê? Isso aqui é o quê? Energia. É o canal elétrico. Aqui é a bateria. Energia. Energia. A bateria, energia, toda a minha coisa. Então é isso, rapaziada. Que amo. Muito obrigado. Nossa, esse bagulho tá... O que é isso, cara? Oi? Vina. Ih, eu tô preso. Vocês não vão nem me ver aqui. Ah, luz do dia. Obrigado. Muito obrigado. Opa, acordei. Acordei aqui no meu carrinho novo. Tá, Vini, gostou. Curtiu? Curti. Não, da hora, velho. Da hora, velho. Bora pra outro carro, família. Aqui. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Olha, olha o carrão. Olha, vai. Mas como? Eu tô achando que ele vai fazer merda. Ó, aqui tem marcha, né? Um, dois. Aqui, da hora. Sabe usar marcha? Lógico. Sei, né? Sabe, sim, sabe. Banquinho da hora. Capô. Você quer capô? Capô, é. Capô? Ó, tem, tem um painel aqui, ó. Da hora. Painelzão. Gente, ó. Olha, nem apare... Tá ligado? Então bora comer. Aperta, aperta. Inimigo, inimigo, inimigo. Missil, missil. What? What the fuck? Tá, então bora. Ó o banquinho aqui, rapaziada. Cintinho, né? Vai querer entrar no porta-malas? Eu não. Não, né? Se não, eu te tranco lá e nem te deixo sair. Eu vou fazer que nem rapunzel. Vou te deixar. E abre isso? Acho que tem que abrir lá. Vai na frente. Aí, então deixa quieto, né? Melhor, né? Imagina a gente no Flamengo, se a gente estraga o carro. Boa noite, vendedor. Bom dia, bom dia. Boa noite, velho. Bom dia. Então, eu estou aqui com o HB20, né? Um carro muito bom, porque ele tem várias utilidades, como viagem pra família, 5 pessoas. Opa, aqui tem um bagulho amarelo. Será que eu compro? É bala, é bala. Ah, é bala. É bala, hein? E aqui, ó, é o porta-malas, é muito espacioso, cabe umas 6 mil malas ali. Ah, bom, bom. Já tá, pode ver o volante. Muito bom. Olha o movimento, rapaziada. É o movimento da mão. É aqui, ó, pra ver, trocar certo. Então, o que você achou? Não, achei legal, só. Achei que você não aprofundou o seu... Raposa. Que merda, hein? Mas é isso, Vini. Eu compraria. Compraria? Qual o desconto? Qual o desconto? Eu dou 10% de risco. 10% é muito pouco, cara. Então, bora pro cá. Agora a gente tá no HB20X. Vai ver a top. Ó, ó os detalhes do banco. Se liga, rapaziada. Estou aqui, não vou sair daqui mais. Só se o pai me obrigar, mas eu não vou sair daqui. Tá bom, rapaziada? Manda a hora e... Eu gostei. Você gostou? Bora dar um rolo aí? Eu e tu. Tchau, Roger. Tchau, Roger. Adeus. Obrigada. Vai, vai. Nossa, tem pessoa que dirige assim, né? Nossa, tem pessoa que dirige assim. Jacqueline, e aí, nota pra esse aqui, ó Nota, pra mim, pra mim Vê se eu me encaixaria É, pra ti eu acho que não Pra mim não? Também pode ser E esse? E esse aqui? É, esportivo, pra menino, acho que tá legal É? É Estiloso? É, estilosinho, né? É o que é? Vroom, vá Tô no gatinho Vergonhadeia E a nota deixa aqui pra gente, pra gente, aqui mesmo Pra vocês? É Não, agora? Não, como agora, como agora? Agora É, nove Nove? E qual que é o que você mais gostou? Qual que é o estilo aqui, desses aqui? Ah, eu gosto daquele Aqui lá, vamos lá, vamos lá ver Esse aqui? É Da hora, você gostou? Dez? Dez barra dez? Pra você Ele tinha que ser, hoje tá? Tinha que ser preto Preto é melhor? É E aí, Vini? Aqui Tá rapaziada, agora a gente tá indo do bagulho, que a mãe quer Aqui, ó, mãe O carro aqui, ó Ah, esse aí Esse é da hora? É bonito? E aí, nota? Dez? Dez? Entra aí, hein, se eu ver É E aí, é tapiseira? É Esse é tapiseira Esse é o carro, deixa eu ver lá Deixa eu ver do outro lado Cadê o Vini? Oi 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 Ei, eu preciso de uma chave pra dirigir, né? É teu carro É velho, eu não tô brincando Abre aí Não, é teu? Não, não é teu, ó É teu Ela tá chorando, gente Olha que legal Família linda, que arranhada Pra parar com isso que eu já tô com o velho banhalheira E aí, mãe, gostou? É Vai, dá o rolê Dá o rolêzão, dá o rolêzão Dá o rolêzão, bater no carro E aí, gostou do presentão? Mas agora é verdade, é brincadeira, é trollagem Ah, é trollagem? Eu sabia que era piloto Brincadeira É boa brincadeira É brincadeira, é brincadeira É seu, é seu Piloto aí é seu mesmo Depois que eu sair daqui, eu vou pilotar Beleza, tô uma fodeada A gente quase chorou aqui Ficou emocionada Deixa muito like, se inscreva no canal Fala pra ele se inscrever Se inscreve no canal, gente Obrigada Nada Ah, eu nem ganhei, meu bem Não merece Não merece Eu comprei com o meu dinheiro Aí Então é isso Deixa muito like, se inscreva aí Deixa muito comentário Mamãe ganhou carro novo De Natal De Natal O Rod chorou Falou Beijo O Rod chorou E bitando de Natal é Legenda por Sônia Ruberti